Música Salve salve turminha do canal Aperte Start Estamos de volta com as aventuras malucas de Overcooked Música 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 Vamos lá Você está pronta para o seu próximo desafio como cozinheira? Pronta Então Deixa eu escolher, o que você vai escolher? Eu tenho percebido que os cozinheiros humanos não são bons Então eu quero um cozinheiro animal aqui A gente andou treinando Essa cozinha Então eu vou de gato Beleza, é nóis Essa cozinha aqui é um caos Ela foi projetada para dar errado Vocês vão ver por que Eita Vamos ver Ai meu pai, lembrei Já viu né O que eu faço aqui? Nada? Eu vou te passar o seu ingrediente aqui Alface Ó E vai Vai botando essas carnes aqui pra mim Ai eu te devolvo? Pra que essas carnes? É pra você bater Tá jogando fora Ah Carne pro lixo O que eu posso fazer? Ó Isso, devolve pra mim que aí eu já ponho na frigideira Ai vai no lixo Dá mais uma carne Isso, alface aqui tá boa Essa não é uma cozinha sustentável Ó Pega a carne Isso Aproveita e já me dá um prato Aí que Já vai sair um sanduíche aqui Aí tá pronto pra servir Mas cuidado que Se o prato for pro lixo Você perde o prato pra sempre É É mole? É Exatamente isso Ai você vai me passar ele aqui, certo? Querida Pode servir aqui pro freguês Gente, as coisas vão pro lixo É mole? É Eu vou ter que te dar mais coisa Vai, passa coisa, passa coisa aqui Calma, tô Não, esse tá frito Pera aí, ó Carne Qualquer coisa É, a carne Carne, carne, carne Tá, carne Vai precisar de mais umas três carnes pelo menos Mas precisa dos outros ingredientes também É Dois alfaces Três alfaces Ah, carne pro fecho Já era Eu preciso picar, calma Tô, tô Vai pôr na mesa ali Tô Não, vai Não, vai pôr na carne aí Tá um prato sujo Calma Presta o prato aqui Que isso aqui é fundamental Ah, deixa eu pegar o pão aqui Ah Ai, tô ficando atrapalhado Ó, a carne Ó, a carne indo Ai, meu Deus Carne indo Ai, meu Deus Deixa eu pegar a carne Outra carne indo Daqui a carne Não, não solta a carne Pode mandar o alface? É, pode, pode Ó, agora é um hambúrguer simples, tá? Ó, alface indo Alface indo É Ainda bem que ele não foi Ó, ó o prato aqui pra você servir Pode servir lá pra freguesia Pronto Isso, manda mais um prato aqui Que tem mais hambúrguer simples pra ser servido Outra alface indo Beleza Obrigado Prato Obrigado Não, o prato na esteira Você quer ver? Na esteira Isso, obrigado Prato sujo Isso Ó Espera, espera com o prato sujo aí Ó Põe o prato sujo na esteira agora Bem no comecinho da esteira Eu vou colocar pra você o hambúrguer pra você servir Ó, tá aí, ó Tó Trabalho coordenado de aqui Nem tão coordenado, mas tudo bem Vai Preciso de uma carne Eu não tenho carne, você não me mandou nada Você não tem carne? Eu já te mandei Tó Agora você... Você tá sem carne nenhuma, meu pai Como é que é uma lanchonete de... Uma hamburgueria Ah Não solta Ah 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 Mas o que você tem que encontrar carne? É carne de segunda O bicho já morreu Não adianta você ter dó agora É carne de segunda Ó Tó Bota Tó Tó a carne Tó, obrigado Deixa... Vai, vai pra... Já vai pra frigideira Ó, vou te mandar um tomate aí Peraí que o cachorro tá sendo assim Tá É Manda, manda o tomate Ó o tomate aí Tó o tomate Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado pelo tomate Vou mandar um prato sujo Vou mandar Prato sujo Vai pra pia Me dá o lanche, tá pronto? Ó, agora o lanche tá pronto É que tava faltando a carne Ó um completo aí Vai lá, vai lá Ai, 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 ai Vai lá Que porcaria desse tempo Manda coisa, me manda coisa Vou servir um simples aqui Me manda coisa Não vai dar tempo, ó Ó, pão e carne Tó, serve esse aqui É o último que vai dar tempo de servir Ah Rápido Ah, meus cachorros tão brigando em cima de mim Vai Ah, agora já era Não tem tempo Ah, considerando Vamos ver Ah, tá bom Ah, pegam bem Pegam bem Ah, tá bom, paca Tá ótimo Você está de parabéns Aí como você pode ver A gente volta aqui na cabine do seu Cebola Vamos ver o que o senhor Cebola vai nos contar É É que Historinhas do senhor Cebola É, não é o pai do Cebolinha Ele é o personagem Vai Vai lá Vai lá Excelente Vocês conseguiam O ano agora é 1999 Eu tenho seguido o seu progresso Peste tempo Vocês fizeram com eu Isso me viu Os perigos da cidade Mas agora vocês têm que se aventurar Em um peritório mais perigoso O rei gelado A quarta Quando vocês estiverem Frente Quem tem que São seus meus amigos E lembrem-se De trabalhar juntos Boas fortes Porque depois Tem que morrer O senhor Cebola Vai nos mandar Para as terras frias Agora Agora nós vamos Cujar para um bando De esquimó Como vocês veem A gente já treinou Um pouquinho aqui Mas treino nunca é demais E como diz o ditado Treino é treino E o jogo é jogo Não é verdade? Exato Ah não Esse personagem de roda Não é bom para o gelo A gente descobriu Que ele cai muito Então Eu não vou cometer Esse erro Ai Nossa Meu Deus do céu Essa cachorra aqui Gente, tão fofinha Muito bem Estamos aqui Na ilha dos esquimós E por algum motivo Os esquimós Adoram Peixe frito E batata frita Vamos lá Vamos Aqui O negócio é picar Vai picando a batata Oh meu Deus Já caí É, vai picando a batata E a hora que eu voltar Eu te ajudo a picar o peixe Ó, voltei Vou picar o peixe aqui Cuidado que escorrega Bota na frigideira E agora? Mais batata Qual frigideira que você pôs? Lá na Aqui do lado Do outro lado Ah, já vi Já vi Ó, aqui está a batata Gente, a plataforma se mexe É, batata pronta O peixe Ai Peixe tá pronto Mais batata Ai não Não Peraí Deixa eu pôr o peixe aqui Meu Deus do céu Nossa, que confusão Que eu tô fazendo aqui Pronto Batata e peixe Eu tô tentando não Não cair Servido Agora é só peixe Ah Ah Ó, o peixe está pronto aqui Ali está fritando Ah, beleza Mais peixe É, eu vou Deixar esse prato de batata Aqui Já pode servir Viu Isso Tem que lavar Tudo o peixe do óleo Por favor Por favor E agora O que eu faço É Pode servir aí No prato de peixe Pode servir Pode servir Que a turma só quer um prato de peixe Ó, deixa eu servir outro prato de peixe aqui Que a turma quer Isso, agora Deixa eu picar essa batata aqui Ai, quase caí Não deveria ser tão difícil, né Eles só querem duas coisas Eles mexem Batata e peixe Ai, meu Deus Eu não piquei Vai picar Ó, vai caí Caramba Vai picar o peixe, querida Deixa eu pegar, ó Tem alguém aqui Que só quer um prato de batata Ele se mexe, gente Peraí Deixa eu servir uma batatada aqui Que saco Não dá pra ter peixe Ai, deixa eu botar essa frigideira aqui no óleo Vou pegar o prato Ai Ai, caiu Caramba Badeira Saco Tira aí que a batata fritinha Deixa aqui, pronto Fitinha dá uma picadinha Agora mais batata e peixe Gente, nossos cachorros estão impossíveis aqui Não, eles estão com magia Eles estão brigando em cima do meu colo A batata tá quase pronta aqui Não é só uma simples cozinha Isso Você tá com peixe aí? Tô Não pode Não, mas não tá fritando Deixa eu já servir aqui a batata Vai mais rápido Vai precisar lavar a prato Vai fritar uma batatinha, por favor Uma batatinha Não precisa de picar primeiro Uma batatinha do nasce e espalha a rama pelo chão O peixe tá pronto Alguém quer se comprar um prato só de peixe Eu já vou servir aqui pra ganhar Nossa, que curva Isso aqui é um território perigoso de servir com coisas Olha o peixe Ai, a batata vai queimar Já tirei, já tirei Eu preciso pegar aquele prato sujo Eu já vou ficar sem prato Vou picar o peixe aqui Ai, já tenho prato sujo aqui Deixa eu servir antes que o freguesie Vai Vai Tô, freguesia Agora é só um peixe aqui Vai que dá tempo? Não, não vai dar tempo Ixi, vai acabar o tempo Ah, que saco Você olha pra cair? Acabou Ah, legal Quase que a gente consegue três, hein Tá bom Esse aqui foi suado Ela movimenta as placas de gelo É um jeito de suar no Ártico Essa fase aqui É uma coisa horrorosa Eu vou de gato Dessa vez eu não posso cair Então eu vou com o gambazinho de rodinho O gambá barra cachorro barra esquilo É, eu vou com o gambá veicular Afinal de contas o gambá que é gambá equilibrado se movimenta em duas roupas Exato Beleza, vamos cozinhar aqui O que é a primeira aí? Agora aqui é tradicional Olha só uma sopa de cebola Pega uma cebola aqui pra mim, eu pego outra e já vou picando Uma cozinha mais tradicional, né? Pela velha, a cozinha dos piratas Olha só não deixar cair no chão Nem a panela e nem a cebola Agora é tomate Tá super simples assim Opa, tá não Você que vai cortar Você que vai cortar a cebola Corta a cebola Vai, vai, vai Ô gatinho Corta a cebola É Faltou uma Isso, corta rápida a cebola aí Senão a panela queima Tá Isso, muito obrigado Já Ai não Nossa, o que eu tô fazendo aqui? Joguei a panela no chão Num ato de desespero Agora já vou preparar a sopa de tomate do freguer Tá Vixe Mudou Agora é você que vai servir Nossa, mas eu vou servir aonde? Ali, ó, lá em cima Deixa que eu vou botar a sopa Depois é Tomate de novo É, mais Ah não, eu joguei no lixo Mas eu sou a outra Eu faço isso Ai, ai, ai Tomate Isso, corta Fica mais um tomatinho pra mim, por favor A sopa tá quase pronta Ai, Luna É, tem uma cachorrinha aqui que tá resolvendo Gente, ela tá Uma pentelha Tá, ó Tá uma graça Pronto Agora, manda um pratinho Aqui pra mim Pra eu poder ser Prato Ai, uma sopa de tarantela Você tá fazendo sua sopa de tomate Agora você que vai ter que servir a sopa de tomate Tô Ó, peraí Vai, vai, vai Vai, tira Errou Pronto Tira a sua Serve essa sopa de tomate aí Já tem uma aí Vai aqui, ó Deixa eu pegar aqui Já tinha Aqui, não tem problema Só pôr na panela de bolo Pronto, agora Nossa, olha Olha que porcaria isso aqui Vai picar tomate, por favor Pica um tomatinho aqui pra mim Senão a sopa vai queimar A sopa vai queimar, ó Pica um tomate Põe aqui Isso, obrigado Ó, agora é cogumelo Me dá cogumelo Me dá cogumelo Ah, é verdade Sou eu que te dou agora Tá cogumelo Não Não, não é cebola É cogumelo Mudou Ó Ó, já estão reclamando aqui Da demora da sopa de tomate Tá aqui, tá aqui Ai, Jesus Dá volta Ai, meu Deus Ó, serve essa sopa de tomate Eu vou ficar cogumelo Que porcaria Ó, tem uma aqui A panela A panela aqui, ó Aqui Eu ponho a panela junto A panela E já tomou bronca Que a sopa de cogumelo Tá demorando Ó, manda mais tomate aí Tá faltando a sopa de tomate ainda Se a gente não serviu a sopa de tomate O que você fez com a sopa de tomate? Eu? Passa tomate Passa tomate Ai, tomate Tô, tomate aqui Tomate Quanto tomate aqui? Ai, meu Deus Essa sopa de cogumelo Precisa ser servida Ó, pra Ó, ó Ó, ó Fogo Fogo Deixa em torno Ó, meu Deus Ai, meu Pai Ó Não E agora Ó, meu Pai Deixa a gente apagar Apaga Ó, ó Tá espalhando O fogo tá espalhando Ó, o fogo Viste em torno Ela vai morrer Ó, viste em torno Viste em torno Tá pegando fogo O que que eu faço com isso? Ah, meu Pai Que bozo do céu Ó, agora Vou servir só de pirraça Essa sopa queimada Não, não dá pra fazer nada Com essa sopa Me dá o tomate Me dá o tomate Me dá o tomate Acabou o tempo Acabou o tempo Nossa, minha Ele não sabe usar o instintor Eu não sabia usar o instintor Tinha que apertar o X O A você Você só pega o instintor Mas Você tem que apertar o X pra apagar Agora a gente repetiu de fase Vamos repetir de ano Aqui Vamos repetir de fase Aperto A de novo Ai, muito bom Nossa, que coisa Ops Oê Oê Ele não sabe Pegou fogo na cozinha Ele não sabe Não sei usar o instintor Cogumelo Tá aqui Onde é que a gente errou nessa cozinha? Nossa, já vi Jogando o cogumelo no chão Jogando o cogumelo no chão Isso não se faz Tem uma cachorra aqui Que não para de se mexer É difícil de controlar Você vai ter que picar o cogumelo pra mim Ó, eu vou te dar o tomate Tó Obrigado Ou não, não Não é isso Ó o cogumelo, ó o cogumelo Não vai pegar fogo dessa vez Não Só mesmo estou esperto Não Agora já posso servir a sopa de cogumelo Se o barco não andar, né Isso Você está fazendo a sopinha de tomate aí? Tô Você vai ter que fazer mais uma de cogumelo Deixa que eu pique o cogumelo Não Não Me dá Me dá esse tomate picado Vai, vai Põe na sopa lá pra não pegar fogo Rápido, rápido, rápido Pega o outro, pega o outro Ai meu Deus O tomate, o tomate, o tomate O tomate Vixi Ó, ótimo Agora mudou Agora você que vai ter que picar os cogumelos Eu vou te dar os cogumelos aí Pra você picar Deixa que eu sirvo, viu Ó, a sopa de tomate já está pronta Bota aqui no prato pro serviço Isso, agora você vai ter que me entregar o prato Entrega o prato com a sopa de tomate Aí Agora eu vou servir Isso Bota mais um cogumelo aqui na panela Vou botar essa panela pra esquentar Isso Agora mais sopa de tomate Eu que tenho que picar tomate Ó, você que vai servir aqui, ó Tá Ó, a sopa de cogumelos chegando Sorta pro freguês aí a sopa de cogumelos Senão ele reclama Pronto, soltei Beleza Tomate e cebola Isso, vai trazendo cebola aí Presta esse tomate aqui Eu não consigo pegar ele na beirada Sorry Agora é você que vai ter que picar Já pica o tomate rápido e passa pra mim Senão a panela queima Isso Passa pra mim Já passa um prato que eu preciso servir a sopa Ah, não, não, não No chão, não Não, não De novo Nossa senhora Quase que eu deixo com essa panela queimar Eu preciso de cebola Pera aí Deixa eu servir essa sopa aqui O freguês já tá reclamando Ó, você que vai ter que servir Mudou Mudou a configuração agora Ó Manda a cebola aqui Me dá uma cebola urgente que vai queimar Ó, toma a cebola aqui Põe lá Eu vou pegar outra cebola Ó, já tão reclamando aí Que a sopa de cebola tá demorando Você vai ter que servir rápido essa sopa Ih, quem me dá Tô, tô Vou te dar um prato também É, vai lá Rápido, 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 rápido Ó, agora só que eu vou servir Ó, põe no prato a sopa aqui, pronta Não A sopa pronta Não a sopa crua Isso Deixa eu servir essa sopa de cebola aqui Ó, aí já tomou um bronca aí Agora é É, sopa de cebola de novo Me passa as coisas Ó, cebola aqui, ó Cebola Vai, vai picar a cebola Ó, agora é E depois tem cogumelo, hein Depois tem que picar cogumelo Mais cebola Ixi Ó, termina a cebola Me dá a cebola Me dá a cebola Ó, precisa de mais uma cebola aqui, ó Tá, mas precisa de mais uma cebola São três cebolas da receita Eu sei, mas não dou tempo Ela muda Não dá pra mudar a receita De uma hora pra outra Ó, a preguesia já tá reclamando aí, ó Ó, vai servir essa sopa rápido Prato, prato Ó, prato, ó Tô chegando com o prato aí, ó Ó, com essa pontuação aqui A gente não chega a lugar nenhum Ó, ó Agora é só eu que vou servir, ó Bota a sopa aqui no prato Isso Agora é o que? Agora é o que? É cebola de novo Me dá cebola Ó, agora não vai dar tempo Me dá cebola Me dá cebola Me dá cebola Não tem, não tem cebola Tem cebola, sim Uma caixinha de cebola Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu São seis pontos Mais uma? Vamos, vamos mais uma fase, né Vamos mais uma pra gente ver aqui Essa fase aqui Você precisa de vinte e seis estrelas E a gente tá com vinte e sete Ou seja, no talo Nossa A gente vai ter que voltar e pegar as estrelas que faltaram É Ai, é caminhão Boa sorte Boa sorte, é A gente vai precisar Vai precisar de muita sorte Cozinha no caminhão Puxa vida É o food truck Como será que é isso? É, uma vantagem que você cai Às vezes no meio da estrada E o cozinheiro se acidenta E aí ele fica em capsa Vamos lá Bora Você fica do lado esquerdo Com as cozidas Tá Eu fico do lado direito com os fritos Enquanto não foi Tó Beleza Vou deixar aqui comigo Isso, isso, isso Agora você vai ver que vai dar certinho Ó, tá vendo? Aí você já faz a sua sopa de cebola Eu já fico na boca do gol pra servir Deixa eu já deixar aqui Isso, é Porque A gente nunca sabe a hora que O caminhão vai se separar do outro, né? Aí, ó Já vou conseguir servir Beleza Agora Mesma coisa Aqui Batata frita E um peixe frito Uma cebola pronta Isso Já pode servir, viu? Aê Tão pegando o jeito Tão pegando o jeito Cogumelo O próximo que eu vou ter que fazer É um peixe frito só Exclusivo Isso Vai lá pegar os cogumelos Pra você fazer a sopinha Depois tomate, hein? Esse é um jogo Feito pra cooperação, né? Pro caos É Isso aqui é feito pra criar o caos Na cozinha Opa Já tão pedindo batata Deixa eu botar uma batata pra fritar Ai, tá quase pronto Meu cogumelo Volta, caminhão Aí, tá voltando Ai Pode servir Aí, maravilha Tomate Tomate Aí, ó Agora só falta o caminhão Voltar pra eu servir Tá cada um no prato Tô pedindo duas sopas de tomate Aí, ó Aí, ó Lavar uma batata frita Lavar um peixe frito Joga os tomates no chão Olha Deixa eu pegar aqui Alguns ingredientes Vai cozinhar mesmo, né? Ai, eu não tenho prato Pedindo uma batata Eu não tenho prato Você não tem prato? Não Então você vai ter que esperar voltar Pior que eu também não tenho Agora que eu percebi Aí, tira a sopa de tomate Aí Pega o prato lá Que você já vai servir Cogumelo Não vai dar tempo Também vou precisar de um prato Aqui com uma Cê caiu Espero que eu volte do lado de cá Não vou voltar Não, você vai voltar desse lado Deixa eu servir a batata aqui Bom, me ajuda a picar um Ah, eu preciso de um prato Batata Ó, agora é batata e peixe Bota esse Tem um peixe picado aqui Acho Ah Ih, saco Você ficou do lugar errado Ó, eu vou ter que fazer O prato de batata e peixe Só que eu acho que A sua sopa de tomate Não vai conseguir ser servida A gente tem prato Aqui não, né? Putz Aí já tomando bronca Aí que a gente não consegue servir Aproveita e já pega o prato Aí já fica desse lado Que lado? É desse aí Seu peixe com batata Pronto Ixi Agora é só você, querida Dois Um Mas acho que a gente passou Aê Nossa, mas nem peguei Uma estrela só, hein? No sufoco Que difícil No sufoco Essa é difícil, hein, galera Nossa E aí, vocês gostaram? Lógico Foi um desastre Foi um desastre completo Todo exemplo Que não se deve fazer na cozinha Principalmente não coloque fogo na cozinha Exatamente É um prejuízo danado Quando a cozinha Só rindo Só rindo Se vocês gostaram A gente pede humildemente Que vocês sentem um dedo no like Comente Inscreva-se no canal Caso você ainda não seja inscrito Deixa a sua sugestão de vídeo também Sem dúvida Pode compartilhar Adicionar aos seus favoritos Para ajudar a gente a trazer Vídeos cada vez mais legais para você Beleza, galera? Sem dúvida Vamos deixando aquele abração E até a próxima, se Deus quiser É isso aí, gente Tchau, tchau Tchau, tchau